Olha para mim Estou indo ao seu lado Reparando o seu retrato Na estante da minha casa Só tenho imagens de você E no meu coração Não adianta eu me esconder Dizer que não quero te ver Pois está guardado aqui Todo amor que eu pude dar Foi muito mais do que eu podia imaginar E você sentiu Eu sinto que esse mundo não foi feito para nós dois Então eu resolvi mudar Peguei minhas coisas, fui embora E não olhei pra trás Joguei no lixo as memórias Pra nunca mais Difícil acreditar que essa história Vai terminar sem um final feliz Escrevo o que eu guardo na memória Queria que você estivesse aqui Meu sonho acordado toda hora Acho que você nasceu pra mim Eu sinto que esse mundo não foi feito para nós dois Então eu resolvi mudar Peguei minhas coisas, fui embora Peguei minhas coisas, fui embora E não olhei pra trás Joguei no lixo as memórias Pra nunca mais Difícil acreditar que essa história Vai terminar sem um final feliz Escrevo o que eu guardo na memória Queria que você estivesse aqui Meu sonho acordado toda hora Acho que você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Difícil acreditar que essa história Difícil acreditar que essa história Vai terminar sem um final feliz Escrevo o que eu guardo na memória Queria que você estivesse aqui Meu sonho acordado toda hora Acho que você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Eu imagination Eu będę me Você nasceu pra mim E não Eu já estou preocupando Eu tô atestinada Eu quero que você estivesse aqui Eu sou porque eu se estivesse aqui